Quando o DJ toca essa, a temperatura aumenta Aumenta, 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 aumenta É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda Alô, Melri! Sedenta daquelas que é, dentro delas vão tomar Sedenta daquelas que é, dentro delas vão tomar Vão tomar, vão tomar, vão tomar Crocodilo gigante, o animal do Pará A mais temida do norte, então em ação de novo Ih, fudu! Agora cuspindo fogo, quando o DJ toca essa, a temperatura aumenta Seu nome é Crocodilo e a dentada é violenta E pra bater de frente, tu só pode tá maluco O grave arrepia e se aumenta deixa surdo É o Gordo e o Dinho, o baile vai até de manhã Pra trás e mais não beat run O MC Kawan Aqui é o Dourado, eu quero ver quem representa Quando o DJ toca essa, a temperatura aumenta A temperatura aumenta A temperatura aumenta A temperatura aumenta Aumenta, 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 aumenta É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda 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 Direita, esquerda, 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 direita, esquerda Quando o DJ toca essa, a temperatura aumenta A temperatura aumenta, a temperatura aumenta Aumenta, 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 aumenta É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda Alô Melre! Sedenta daquelas que é, denta delas vão tomar Sedenta daquelas que é, denta delas vão tomar Vão tomar, vão tomar, má, má, má Crocodilo gigante, o animal do Pará A mais temida do norte, então em ação de novo E fude! Agora cuspi no fogo, quando o DJ toca essa A temperatura aumenta Seu nome é crocodilo e a dentada é violenta E pra bater de frente tu só pode tá maluco O grave arrepia e se aumenta deixa sudo É o Gordo e o Dinho, o baile vai até de manhã Pra trás e mais não beat rama O MC Kauan Aqui é o Dourado, eu quero ver quem representa Quando o DJ toca essa a temperatura aumenta A temperatura aumenta A temperatura aumenta A temperatura aumenta Aumenta, 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 aumenta É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda 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 Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda